Oi pessoal, estou de volta e agora espero que pra ficar né, fiquei bastante tempo fora do YouTube, mas o único motivo assim foi realmente a minha câmera que pifou de vez, mas agora estou de volta e pra comemorar o meu retorno nada mais nada menos que um vídeo de perfumes e perfumes importados. Então desde já eu quero agradecer a todos os comentários que deixaram aqui no meu canal, pedindo pra que eu voltasse, se perguntando se tinha acontecido alguma coisa, graças a Deus não aconteceu nada, realmente foi a minha câmera que eu esperei juntar um dinheirinho pra comprar uma câmera melhor, pra passar um vídeo com mais qualidade pra vocês, tá bom? Então desde já, um beijo a todos, todos, todos que sentiram a minha falta e vamos lá começar. Gente, nesse período aí que eu fiquei afastada, aconteceu bastante coisas, eu comprei muitas coisas, eu ganhei muito também perfume do meu marido e não estranha a quantidade, tá? Eu vou fazer dois vídeos, esse aqui vai ficar só com perfumes importados e vou fazer um outro vídeo depois desse, falando só dos meus perfumes nacionais, tá bom? Então vamos lá começar. Eu vou começar por um querido, que eu adoro esse perfume, amo, amo, amo de paixão, que é o Euphoria. Eu amo demais, a luz pode estar estourada aí, mas é melhor muito acesa do que é muito escuro, né meninas? Então esse aqui é o de 100ml, tá? Esse é o de 100ml, que eu amo, amo, amo esse perfume. Ai, caiu a tampinha. É lindo demais, é lindo, é lindo. E não é só tão lindo, não é muito cheiroso, muito, muito, muito. Ele tem um cheiro marcante, ele é um cheiro... Ele é um cheiro docinho, eu acho ele docinho. Muito, muito, muito gostoso esse perfume aqui. O líquido dele é rosinha. E eu amo esse perfume. Como se não já bastasse um só... Aí meu marido foi um amigo dele e viajou pra fora, e ele pediu mais um, porque aqui é super caro, né meninas? Aí ele pediu mais um, esse daqui é um de 160ml. 160ml. E olha o tamanho do vídeo dessa brincadeira. Ai, cadê o outro? Ó. Olha isso. Olha que beldade. Eu amo esse perfume, esse aqui é meu preferido, tá? Então esse... Aí no dia do aniversário do nosso casamento, meu marido me deu um perfume que eu tava querendo bastante também sentir. Eu ganhei uma amostrinha e eu fiquei apaixonada por ele. Falei, não, eu quero. Esse aqui que é o Chunchu Vip. Chunchu... Esse é o Vip Rosé, tá? Esse aqui é o de 80ml. Bom? E ele é muito, 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 muito cheiroso. Gostei muito, muito desse perfume. Ele é assim, ó, a embalagem dele. Meninas, eu sei que a luz vai estourar aí, mas eu vou me adaptar, tá? Depois eu vejo como o vídeo ficou, pra depois fazer algumas mudanças. Ai, ele é muito cheiroso. Cheiro de pessoa fina, sabe? Ele não é tão forte, tá? Ele é marcante assim, por ter realmente o cheiro único dele. Então, não é qualquer perfume que vai ter esse cheiro. Então, ele se torna único e marcante por isso, por ser um perfume diferente. Ele é um pouco docinho. Dá pra sentir, assim, o cheiro do champanhe longe, mas dá. Um floralzinho docinho e eu gostei bastante dele. Outro perfume também, que eu sou apaixonada por ele, é o Lady Million, Lady Million. Muito, muito, muito cheiroso. Esse daqui é um cheiro marcante. Ele é um cheiro bem gostoso, um cheiro docinho. Ele tem um cheiro, pra mim, um pouco doce amadeirado. Dá pra sentir um pouquinho, sabe, o cheiro do mel? Muito, muito, muito gostoso também esse aqui. O meu é o de 80ml, que a válvula dele aperta aqui na tampa. Muito gostoso. Ai, um cheiro maravilhoso. Outro também, que eu adquiri durante esse período, foi o Femme da Lady Gaga. Um perfume muito gostoso também. A embalagem dele é maravilhosa. O meu é o de 100ml, tá? Muito, muito, muito bom. E ele é assim. O líquido dele é preto. Maravilhoso. Tem essa tampa aqui, chique, é rérima. De garra. E... Ai, que cheirinho gostoso. Gente, o ruim é que perfume, ele lembra, assim, ocasiões, né? Então, esse perfume aqui, eu usei ele quando eu fui fazer minha endoscopia. Acreditem, quando eu sinto esse cheiro, eu lembro do dia que eu fiz a minha endoscopia. Ai, que horrível! Ai, meu deito tá sujo de batom. Mas, é isso, gente. Ele me cheira o dia, ele me lembra o dia que eu fui fazer minha endoscopia. Mas, eu vou tá usando ele em outra ocasião, pra ele também marcar, né? Outro perfume que eu gostei bastante... Esse daqui é bem baratinho, meninas. Se vocês entrarem aí no site da época, vocês vão encontrar esse perfume aqui, ó. Com essa embalagem. Que é o Croque. Isso, o Croque. Esse daqui, ele é de 100ml e ele é o de Parfum, tá? Não sei se tá focando aí, espero que sim. Esse perfume aqui, ele é muito cheiroso. Dizem, por aí, que esse, ele lembra o Guilty Guilty. Se eu não me engano, ele lembra, tá? Já ouvi resenhas por aí falando que ele lembra ele. Ele não é doce, tá? Eu sou bem eclética também pra cheiros, viu? Qualquer cheiro me agrada. Será que existe eclética pra cheiro? Bom, se não existe, eu já falei. Ele é um cheiro muito gostoso. Ele é um cheiro... Eu sinto cheiro de musk nele. Então, eu gosto. Eu não sei se tem na composição, mas eu sinto bastante o cheiro de musk. É madeirado, tá? Olha o tanto que a pessoa já usou dele também. Só que tem uma coisa, meninas. Todos os outros que eu mostrei, na minha pele, tem uma boa fixação. Só que esse, não. Eu acho que esse... Eu acho, não. Esse é o único motivo que faz eu ter usado um perfume já aqui, né? Ó. Então, realmente, a fixação dele não é boa. Até por ser um oi de Parfum, a fixação dele é péssima. Eu não gostei da fixação dele. Detestei. Mas o cheiro é maravilhoso. Outro perfume também... Eu vou mandar uma corridinha no vídeo aí, gente. Pra não ficar muito grande, né? Um perfume também maravilhoso. Que eu gostei bastante. Ai, cadê a caixa dele que eu tenho que mostrar pra vocês? Que é linda. É o Purr da Katy Perry. Olha que embalagem linda. Olha, olha, olha que lindo. É muito, muito, muito cheiroso esse perfume. Ele é um cheiro floral. Um cheiro floral. E ele vem também, gente, com esse pingentinho aqui, ó. De coração. Ai, ele é lindo. Ele é um cheiro floral. Ai, marcante também, tá? Dá pra usar à noite. Na minha pele ele não tem essa fixação tão prolongada quanto os outros. Mas, ai, umas 4, 5 horas ele dura na minha pele. Olha que lindo, gente. Aqui a tampinha, né? A cabecinha dele é a tampinha. Coloca aqui o perfume. Muito, muito, muito gostoso. O meu é o de 100ml, tá? Eu não sei explicar muito, tá, meninas? Assim, é cheiro. Então, desculpa aí. Qualquer coisa entra aí no site do... É... Ai, me esqueci. Fragrantica. Tá? E vocês conseguem ver as composições do perfume. Outro perfume também que eu gostei bastante. Esse daqui, ele é um tester, tá? Eu comprei esse tester. Só porque é o mesmo cheiro, a mesma coisa, a mesma embalagem. Só que não tem aquele travador aqui de... A embalagem dele é assim, ó. Toda branca. Ai. Deixa eu ver se vai fazer. É toda branca. O meu é o de 80ml, que é o maior. E ele é assim. A embalagem dele é bem bonitinha. Só que o meu não tem aquela chavinha que trava aqui pra... Pra não apertar, né? E sem querer espirrar. Ele é um floral muito chique. Muito discreto. Então, esse perfume aqui pro trabalho, pro dia a dia, é maravilhoso. Pra entrevista também, isso aqui. Nossa, muito, muito, muito bom. Esse aqui, ele passa a ser uma pessoa, assim... Ele transmite pra quem usa esse perfume. Uma pessoa, assim, bem... É... Sutil. Ele não agride. Não agride o olfato de ninguém, pra quem tá do seu lado. Um perfume muito elegante. Esse daqui, eu gosto bastante dele. Deixa eu ver. Eu vou deixar, assim, o que eu me tô apaixonada por último, tá? Aí, meninas, eu comprei também... Comprei, não. Esse aqui foi o meu primeiro perfume importado que eu ganhei do meu marido. Que é o Eternity. Da Calvin Klein. Deixa eu ver se vai focar. Isso, o Eternity da Calvin Klein. E o meu é o de... 100ml. A embalagem dele é muito, muito, muito chique. Olha isso, gente. A embalagem dele. Eu usei pouquinho, porque ele é um perfume que fixa... Ele gruda na sua pele. Como diz a Thaís Heitor, ele gruda no seu osso. Então, esse daqui tem que passar com moderação. Moderação, porque ele fixa horrores. Horrores, esse perfume. E nele, eu sinto um cheiro muito forte de cravo. Sabe cravo que põe na canjica? Que eu adoro. Sabe? Esse escravo não é flor. Flor cravo. É cravo mesmo. Então, esse é o... É a nota, assim, mais forte que predomina na minha pele. É o cravo. Ele é um floralzinho. Ele é muito gostoso. Também, assim, transmite uma pessoa muito elegante. É... Pra quem usa ele. Eu sinto isso. Mas ele tem um cheiro muito forte de cravo. E a fixação dele, eu já falei, né? Gruda no osso. Ai, muito cheiroso também. Outro perfume também... É esse aqui, que eu ganhei também do meu esposo. Que é o Rouge Royale, da Marina de Bourbon. Muito, muito... Ai, deixa eu pôr assim, senão vai estourar. Muito, muito gostosinho esse perfume. Esse perfume, gente, de cara, ele tem um cheiro de morango. Ele lembra morango. É isso. Muito, muito, muito gostosinho. A embalagem dele é maravilhosa. Dá pra deixar aí na penteadeira, né? Eu, como eu ainda não tenho minha penteadeira, ele fica guardado no meu guarda-roupa, dentro das caixas, né? Que é como eu guardo ele. Então, eu amo, amo, amo de paixão esse perfume. Muito gostosinho. Ele é pro dia a dia. Eu não usaria esse perfume à noite, não. Pra sair... Pra sair, eu gosto dos bombas, dos marcantes. Então... Ai, muito gostoso, gente. Morangos, morangos e morangos. É o que me faz lembrar esse perfume, tá? Então, é isso, a marina de Bourbon. Outro perfume também, gente, que eu tenho... É... Esse up do chique, dessa marca. É Lin... Lin Jung. Eu acho que é assim. É muito gostoso, gente. Esse perfume, eu comprei muito, muito ele pela embalagem. Tá? Que é maravilhoso. E na hora que eu senti o cheiro, me agradei mais ainda. Então, juntou o útil ao agradável. A embalagem dele é assim, ó. É bem bonitinho a embalagem dele. Aí, você abre assim. E dentro tá o perfume. Olha que graça, gente. Essa embalagem. Quem não ia se apaixonar, né? Por essa embalagem. Olha. Que chique. Que... Que proeza que é essa embalagem. Muito, muito, muito linda. E o cheiro? Gente, isso aqui... Sabe qual é o cheiro que ele lembra? Eu recebi uma amostrinha do Flower Bomb do Vitor e Rolf. E, gente, esse é igualzinho o cheiro. Eu não sei se é contratipo, porque eu acho que essa marca Lignon... E eu não sei se é contratipo. Mas, gente, é muito parecido. O cheiro é idêntico. E olha que graça, gente, que vem, ó. É uma florzinha, olha. Com uma pedra. Ó. Eu acho que... Eu acho que... Espero que esteja dando pra vocês verem. O líquido dele é rosa. E olha o tanto que eu já usei. Eu não consigo nem... Já que é, meninas. Então, é muito, muito, muito cheiroso. Ele é um perfume doce, mas é um doce mais mulher. Ele é marcante. E ele fixa muito na minha pele. Muito, muito, muito. Eu adorei esse perfume. Lindo, 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 lindo. Muito, muito, muito cheiroso. É o Up do Chique, da Lynn Young. Muito bom. Outro perfume também que eu tô apaixonada por ele. É esse aqui. É o Silver Light. Gente, eu queria muito comprar o Angel. Tá? O EDP. Aí, eu fiquei com medo de investir num preço tão alto. Porque ele realmente é caro. Aí, eu li no Fragrantica que esse aqui, ele lembrava muito o cheiro do Angel. Aí, eu falei, então, eu vou fazer assim. Eu vou comprar esse daqui, que é mais barato. E se eu gostar, depois que acabar esse daqui, eu invisto no Angel, que é um pouquinho mais caro, né? Então, meninas. Eu comprei esse daqui. A embalagem dele é linda. Já é um charme a embalagem dele. Eu gostei muito. Aí, aqui, ó. Abre o perfume. E ele é EDP, tá? E a fixação dele, eu posso falar pra vocês, porque esse daqui foi um perfume que eu usei bastante. Então, esse aqui, ó. Eu posso falar pra vocês que a fixação dele é maravilhosa. Ai, gente, que delícia que é esse perfume. Olha, eu senti o cheiro do Angel na loja. E eu posso afirmar pra vocês que o cheiro é idêntico. Idêntico ao Angel. Quanto à fixação do Angel, eu não sei. Mas que esse fixa muito, sim. Fixa bastante. Então, pra você que não quer investir num perfume tão caro, até porque o Angel é assim, ou você ama ou odeia, eu indico esse daqui, que é um perfume bem mais barato, com a fixação idêntica, tá? Esse é o Silver... Silver Light. Da Linhung também. Olha, nem tinha prestado atenção, que era da mesma marca que o outro. E fixa horrores, viu? E ele é o de parfum também. Outro perfume também, na mesma vibe, esse daqui é da Vivi Nevo. Ó, a embalagem dele, como é linda, gente. Ó. Espero que deu pra focar e pra vocês verem. Tá? Esse é da Vivi Nevo. E ele é assim, ó. Pá, sai a embalagem. E aqui é o perfume. A embalagem dele é chique, né? Olha a rosa. E a caixa é bem grande, ó, meninas. Muito grande a embalagem dele. E olha... Vou tirar até devagarinho pra vocês verem. Olha isso. Olha. Olha isso. Olha que embalagem chique. E olha o tanto que a pessoa já usou. Gente, aqui vem uma rosinha, ó. Lindo. É linda essa embalagem. É linda. E o cheiro? Ai, o cheiro é maravilhoso. Ele é um floral. Um floral alegre. Eu digo que ele é um floral refrescante. Gente, isso aqui é muito gostoso. Muito, muito, muito. Ai, depois que eu comprei ele, eu vi muita gente falando num grupo que eu participo, que é o Perfumólatras, que ele é muito parecido com o Chance da Chanel. E eu quero comprar esse perfume um dia. Só que ele é muito caro. E dizem que o cheiro parece com esse. Então, gente, eu tenho bom gosto. Eu tenho bom gosto pelo cheiro. E pelo perfume também. Mas eu não tenho. É muito caro. Então, gente, se o Chance realmente pareceu com esse perfume, ele é maravilhoso. Porque esse perfume, ele é maravilhoso. Ai, que perfume gostoso. Ele é um floral, como eu falei, refrescante. Gente, isso aqui fixa na minha pele. Mas fixa muito na minha pele. Tá? Muito, muito, muito. E eu amo esse perfume. E quando acabar, eu vou comprar outro. E ele não é caro, tá, meninas? Entra no site da época que vocês vão ver. Se eu não me engano, esse aqui ele tá custando quase 100 reais. É muito, muito, muito bom. Aqui realmente é um investimento. Ele vem com 100ml. Então, dura bastante. Só que pelo que eu tô usando ele, não vai durar muito, não. Outro também. Esse daqui, gente, já foi uma troquinha que eu fiz, tá? Com a... Ai, me esqueci. Ah, Mariana. Tá? Mariana mora no Rio de Janeiro. A gente se conheceu pelo grupo mesmo, o Perfumólatras. E, gente, eu amei ter feito a troquinha com ela. Eu tinha aquele perfume lá que era o... Ai, me esqueci. O Gold. Ai, me esqueci, gente. É um perfume que ele tem um cheiro idêntico, idêntico ao Lady Million. Então, aí eu troquei com ela. Ela queria muito aquele perfume. Aí eu já tinha o Lady Million. e falei, ah, não vou ficar com duas fragrâncias parecidas. Aí, ela me ofereceu isso aqui e eu aceitei. Esse aqui é o Coache. Tá? É o Coache. E ele é um cheiro muito, muito gostoso. Só pela embalagem. Eu amei, amei, amei. Olha isso. Ele tem 50 ml, tá? A embalagem dele é muito linda. Eu gostei muito desse perfume. Ai, quando chegou, ele é assim, um floral refrescante. Eu achei um floral refrescante. Ele é bem suave. Muito, muito, muito gostoso. Ai, eu gostei muito da troca que fiz com a Mariana. Mariana mora no Rio de Janeiro. Se você estiver assistindo o meu vídeo, Mari, muito obrigada pela troquinha que a gente fez. Muito obrigada também pela confiança, porque a minha primeira troca foi com ela, tá? Então, eu gostei muito de ter pego esse perfume. Outro perfume também... Esse daqui, gente, eu vou colocar aqui nesse vídeo de perfumes importados porque... Ai, minha câmera já tá falando aqui. A bateria vai descarregar. porque eu não sei se ele é brasileiro. É o Danzia. E eu gostei muito desse perfume. Eu comprei ele por indicação da Thaís Heitor. E eu amei esse perfume. Amei, amei, amei. Ele tem 50 ml. Tá? 50 ml. E eu amei esse cheiro. Ele é um floral. Muito, muito, muito gostoso. Fixa muito na minha pele. Sem falar que a embalagem dele é muito bonita. Olha isso. E ele, gente, é um perfume que dá pra tanto ser usado durante o dia quanto a noite, tá? Muito, muito, muito gostoso. Eu gostei muito desse perfuminho. E ele não foi caro. Aí, gente, comprei isso aqui. Esse daqui é da Paris Elysees. É, a Paris Elysees trabalha com fragrâncias similares aos originais. E eu gostei muito desse aqui. Esse daqui, ele é contra o tipo do Hit Hit da Nina Hit. Ele tem um cheiro forte. Então, creio eu que não é um perfume de... que agrada fácil as pessoas. A embalagem dele é muito chique. Que é muito, muito, muito chique. Só que o cheiro dele... É muito forte. Mas é um perfume pra ser usado à noite. Uma pessoa que usa esse perfume durante o dia, eu falo que ela tem muita personalidade. Porque é um perfume muito forte. É um perfume que pode não agradar a pessoa que tá ao lado, tá? Então, é um perfume pra ser usado com moderação. Fixa muito, Genilza. Fixa muito. Fixa muito mesmo. Por isso que é um perfume que... Pra ser usado com cautela, tá? Mas eu gostei bastante dele. Muito gostosinho. Paguei 50 reais nesse perfume. É muito barato. É um investimento. Vamos lá correr, porque senão, né... A minha câmera já tá falando ali que vai descarregar. Comprei também, gente, o Fantasy, que não podia faltar na minha coleção. Sempre quis ter esse perfume. Esse meu é o de 100ml, tá? Muito, muito, muito gostoso. Todo mundo já conhece esse cheiro. É um docinho bem... Bem doce. Um doce bem doce. É um docinho muito gostoso. Fixa horrores na minha pele. Muito, muito, muito. A embalagem dele é linda com esses strass. Então, é um perfume que todo mundo já conhece. Tenho também, meninas. Agora eu vou mostrar o perfume que eu mais gostei. Esse perfume é muito, muito, muito gostoso. Que é o Lolita Lempica. O meu é o de 100ml, tá? A embalagem dele também tem outro papel. Ah, esse aqui, ó. Que vem em cima dessa embalagem. Ó. Ele. Aí aqui tem uma... A moça, né, que faz a propaganda. E ele é muito gostoso. Muito, muito, muito. Olha isso. Olha que frasco lindo. Gente, eu tô apaixonada por esse perfume. Muito, muito, muito gostoso. Ai, o cheiro que eu sinto nele, ele é doce. Ele é um cheirinho doce. Ele é um cheirinho que gruda no osso, gente. Esse aqui é outro que gruda no osso. Muito gostoso. Ai, um cheiro maravilhoso. Ele é doce. Eu sinto o cheiro de anis também nele. Então, meninas. Vamos dar continuidade rapidinho. Eu não sei porque a minha câmera pá, parou de gravar. Eu tava pra finalizar falando desses dois perfuminhos aqui. Essas duas miniaturas. Esse é o Pi, da Givenchy. E esse é o CH, o C8, da Carolina Herrera. Gente, esse perfume aqui, ele é maravilhoso. Ele é um perfume masculino, tá? Mas ele poderia entrar aí na classe dos unissex. Porque ele é um perfume doce. Ele é um perfume muito gostoso. Ai, um perfume gostoso. Um perfume que fixa muito. Eu sinto muito nele o cheiro da baunilha. É bem assim. Bem... É... Um cheiro bem, assim, extenso mesmo. Dele é a baunilha. E o UC, o C8, da Carolina Herrera. Que é um perfume bem mulherão. Ele é doce. E é um perfume muito, muito, muito gostoso. Eu não sei. Posso estar até viajando. Mas ele lembra muito longe, vagamente, o Euphoria. Tá? Na minha opinião. Tá, gente? É minha opinião. Ele lembra um pouco, assim, vagamente o Euphoria. Ah, eu falei pra finalizar? Não, mas tem um. Esse daqui é um Body Splash. É o Vanilla Lence, da Victoria Secrets. E eu amei. Victoria Secrets. Não é Secrets. E eu amei esse Body Splash. Ai, ele é muito, muito, muito gostoso. Vou até passar ele. Ele é muito gostoso. Muito cheiroso. Muito doce. Muito cheiro de baunilha. E eu amei esse Body Splash. Muito, muito gostoso. Eu tenho também o hidratante dele. Ai, eu passo os dois pra fixação ser maior. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado aí do meu retorno. Eu vou gravar o próximo vídeo falando dos meus perfumes nacionais. Dos novos, tá? Que eu comprei. E um grande beijo a todas. Fiquem com Deus. Se gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim, tá? Deixa aqui algum comentário. Falando também se gostou. E é isso aí. Um grande beijo. Fui. Até o próximo. Tchau.